Se inscreva no nosso canal no Youtube DJ Leilton Marley de Araguaína Tocadins Só sei que não me arrependi por te amar Pra gostar de você A paixão é quem manda em mim Faz eu lembrar, quero te esquecer Se eu tivesse uma chance, amarraria tudo pra você me entender Não pode ter uma razão pra gente acabar Não deixar de se amar Eu acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor E você me deixou Agora sozinha estou Eu acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor E você me deixou E agora sozinha estou Os melhores regras Na melhor sequência DJ Leilton Marley Oh, sensacional Outra vez Eu acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Você está curtindo o meu amor E você está curtindo a sequência do meu DJ E agora sozinha E agora sozinha estou Eu acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor E você me deixou E agora sozinha estou E você me deixou E você me deixou E você me deixou Legenda por Sônia Ruberti